Olá, tudo bem? Nesta aula eu ensino como fazer este mini cachepô cachorrinho de crochê com fio de malha. Iniciamos fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico subimos duas correntinhas. Dentro do anel mágico colocamos mais 14 pontos altos, totalizando 15 pontos altos junto com as duas primeiras correntinhas. Após colocar os 15 pontos dentro do anel mágico, vamos puxar essa cordinha para fechá-lo bem. Fechamos com um ponto baixíssimo no início deste trabalho e temos assim a base do nosso mini cachepô. Faço uma correntinha e pegando nas duas alcinhas, vamos percorrer toda a base com pontos baixos. Eu costumo fechar as carreiras conforme eu mostro no vídeo, mas você pode fazer como preferir. Vamos dar início à segunda carreira, que será toda em ponto baixo centrado. Fecha a segunda carreira. Fecha a segunda carreira. Fecha a segunda carreira. Vamos dar início à terceira carreira e vamos fazê-la da mesma forma que a anterior, toda ela em ponto baixo centrado. Feche a terceira carreira. Vamos dar início à quarta carreira, e toda ela também será em ponto baixo centrado. Feche a quarta carreira com um ponto baixíssimo, e caminhe com mais dois pontos baixíssimos. Vamos dar início à primeira orelhinha. Suba três correntinhas. Dentro da segunda correntinha, faça um ponto baixo. E dentro da primeira também. Prenda com um ponto baixíssimo no ponto seguinte do ponto onde foram iniciadas as correntinhas da orelhinha. Caminhe com quatro pontos baixíssimos para darmos início à segunda orelhinha. Suba três correntinhas. Dentro da segunda correntinha, faça um ponto baixo. Dentro da primeira também. Prenda a orelhinha com um ponto baixíssimo no ponto seguinte do ponto onde foram iniciadas as correntinhas para fazer a orelhinha. Percorra essa carreira em pontos baixíssimos até chegar ao início. Vamos cortar o fio e fazer o acabamento. Eu faço conforme eu mostro no vídeo, mas você pode fazer como preferir. Após fazer o acabamento, eu vou fazer o acabamento. arremate o fio. Está pronta a parte feita em crochê do nosso mini cachepô cachorrinho. Eu trouxe para vocês esses três modelinhos. E mostro a seguir como montar cada um deles. Recorte no feltro utilizando os moldes. E com a agulha e a linha, faça o detalhe perto do focinho. Esse furinho você vai fazer caso queira utilizar o focinho pronto. Se preferir fazer em feltro, não é necessário o furinho. Posicione todos os detalhes do cachorrinho conforme eu mostro no vídeo. Deixe para colar apenas depois que todos estiverem nos seus devidos lugares. Todos os moldes utilizados neste vídeo, eu disponibilizo gratuitamente em PDF. Basta deixar nos comentários o seu contato. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se! Os olhinhos e focinhos podem ser substituídos por feltro, biscuit, botõezinhos, miçangas, entre outros materiais. Você pode modelar as orelhinhas de diferentes formas. Se inscreva no canal, inscreva-se! Faça um nozinho na pontinha da linha antes de costurar e depois arremate pela parte de dentro. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima!